Foi a quinta reunião do presidente Michel Temer com representantes do Conselho Nacional do SESI. Na abertura, Temer fez uma avaliação positiva dos encontros. Estabelece uma integração, uma interação do governo com as classes produtoras, as classes empresariais. O modo tem sido muito útil para o governo e suponho, pelo menos as notícias que eu tenho, é que tem sido útil para aqueles que têm comparecido a estas reuniões. Participaram do encontro nesta terça-feira representantes de federações de indústrias de Rondônia, Mato Grosso, Roraima e Tocantins. Ao todo, o presidente Michel Temer já se reuniu com industriais de 20 estados. Nos encontros é elaborado e encaminhado aos ministérios um documento com as recomendações de cada estado para melhorias na indústria. Mato Grosso, por exemplo, fez uma radiografia da questão de reconhecimento da titularização de terras. Há uma estrutura, ou há em torno de 300 mil famílias que não conseguem ter o documento das suas terras. E o presidente Michel Temer declarou que vai dar ênfase a esse trabalho na medida em que reconhece da importância de cada pessoa ter a titularidade e a regularização da terra em que está ocupando.